E é interessante quando pensamos em nossas vidas, porque muitas vezes nós mesmos nos enganamos. E nós mesmos, tendo a necessidade de Deus, buscamos satisfação em outras coisas menores. E como eu disse aqui em alguns exemplos, o dinheiro. Quando nós trabalhamos muito, muito, muito para que nós tenhamos algum dinheiro para termos satisfação. E trabalhamos mais do que necessário, tanto é que não conseguimos mais adorar a Deus e glorificá-Lo. Ou às vezes colocamos outras coisas, como foi falado, relacionamentos. E se eu não tenho um relacionamento bom, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito. Ou continua, quando pessoas buscam reconhecimento e tudo que elas fazem é para ter algum tipo de reconhecimento. E isso a gente vê muito claramente na internet, no Facebook principalmente. Colocando fotos, tentando mostrar uma vida, tentando ostentar alguma coisa. Tudo isso para satisfazer uma necessidade que muitas vezes nós não entendemos. E quando eu olho para isso, eu sempre me lembro de nenês recém-nascidos. Eu não sei aqui, eu creio que tenha muitas mães e muitos pais. E tem também tios e avós. E todos sabem que quando nasce um nenê, é engraçado porque o nenê, ele sempre tem necessidade de alguma coisa. Mas nem ele, nem você tem a mínima noção do que é. Ele começa a chorar e você imagina, será que é a fralda? Eu vou trocar e troca. Ele continua chorando. E aí você dá mamar e ele continua chorando. E aí você coloca uma roupinha, deve estar frio e continua chorando. Tira a roupinha, continua chorando. E você não sabe o que está acontecendo. Porque esse mesmo nenê também não sabe. A única coisa que ele sabe é que ele está precisando de alguma coisa. E ele chora. E ele busca isso. E ele busca satisfazer. E se você der alguma coisa para esse nenê que não é bom para ele, ele vai tomar. Porque ele acha que é bom. Porque ele acha que ele precisa. Aconteceu agora, recentemente, uma situação comigo. Eu estava na casa de um dos irmãos dessa igreja. E esse irmão, esse casal, eles têm um nenêzinho de um ano e pouco. E foi muito interessante porque na mesa, quando nós comíamos, o nenêzinho veio até mim e me chamou. E eu, com o coração aberto, peguei essa criança, coloquei no colo, conversei com ela. E ela falou, eu quero isso. E apontou. E eu falei, é claro, por que não? E eu dei para ela, é claro. Eu dei coca para ela. E eu não sabia, eu descobri agora que não pode. Parece que faz mal, tanto para mim quanto para as crianças. Mas veja só que interessante, quando nós somos pequenos, quando nós somos nenês recém-nascidos ou até um ano, a gente não sabe o que a gente quer direito. E às vezes a gente acha que sabe e a gente aponta, eu quero aquilo. E muitas vezes isso que a gente pede e busca não é bom para nós. E nós buscamos essas coisas porque nós não entendemos a nossa real necessidade. E quando nós buscamos satisfazer a nossa real necessidade com as coisas erradas, nós sofremos as consequências. E nós buscamos isso.